Bem-vindos, novos guerreiros! Aqui é o Soji e hoje iremos fazer uma tier list de consoles, beleza? Eu irei falar quais são os melhores consoles de acordo com a minha opinião e eu vou me basear principalmente nos jogos dos consoles, eu não vou me basear muito em hardware, beleza? Então, por exemplo, se um console é mais poderoso que o outro, esse tipo de coisa, eu não vou contar, eu vou contar só os jogos. E vale lembrar também que vai ser a minha opinião pessoal, então provavelmente se você pegar 10 pessoas diferentes, as tier lists vão ser totalmente diferentes umas das outras. Bom, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Bom, então eu vou começar aqui a partir da geração 8-bits, eu já separei aqui e eu só vou colocar os principais consoles. Então eu não vou colocar esses Jaguar aqui, eu não vou colocar Atari porque eu não joguei Atari, beleza? Então eu não vou colocar. Eu não vou colocar também os portáteis, eu vou fazer um vídeo separado só de portáteis, beleza? Então vai ser mais ou menos os principais mesmo consoles. Então vamos começar aqui com a geração 8-bits, começando com o Master System. Master System, ele foi um pouco limitado na parte de jogos, né? E os dois consoles aqui, eles têm um problema que os jogos eram difíceis, só que é um difícil que na minha opinião eu não gosto. Por exemplo, já zerei Dark Souls e tudo mais, eu tenho um problema. Só que era um difícil muito baseado em arcades. Então era aquele difícil roubado feito pra te pegar ficha, porque na época os arcades estavam bombando e os desenvolvedores não estavam acostumados a fazer jogos de console, assim, não existia esse negócio. Então a maioria era porte de arcade, jogos muito baseados em arcade, os desenvolvedores também estavam muito acostumados a fazer jogos de arcade. E aí tinha essa dificuldade, na minha opinião, tosca. Um negócio clássico de jogos do Nintendinho é quando o inimigo encosta em você e você dá um pulo pra trás, né? Isso aí é um negócio feito pra te matar, pra você cair em buraco. Pessoalmente é um negócio que eu não gosto. Pra mim a maioria dos jogos da geração 8-bits envelheceu bem mal. Tem alguns clássicos fantásticos, Mega Man, Mario, entre outros jogos. Tem uns Castlevania, que são legais. Mas a maioria pra mim, sem ser os clássicos, assim, envelheceram bem mal. Então eu vou colocar tanto o Master System quanto o Nintendinho no D, por enquanto. Eu vou colocar o Nintendinho na frente do Master System porque eu considero ele melhor. Porque ele tem um número muito maior de jogos melhores, né? Tipo, o Master System tem jogos bons, mas não na quantidade do Nintendinho. O Nintendinho tem clássicos, né? Que eu já falei aqui, que são famosos até hoje. Então, cara, é a livraria do Nintendinho, dá uma surra lá do Master System. Isso aí a gente não tem a dúvida, assim. É indiscutível. Então vamos começar aqui com a geração 16-bits. Então vamos pro Mega... Mega Drive. Mega Drive tem uma livraria incrível, na minha opinião. Melhor console da SEGA, sem sombra de dúvidas. Ele teve variedade de gêneros, principalmente, de tipos de jogos diferentes. Que é uma coisa que o Dream e o SEGA 7 não teve tanto. Porque eles não teve tantos jogos Third Party, né? Principalmente o Dreamcast, eles... O Dreamcast ficou com muito jogo da SEGA, da Capcom, por exemplo. Agora onde eu vou colocar ele, cara? Eu acho que eu vou deixar ele, por enquanto, aqui no B. Às vezes é um modo de ideia, hein? Não, vamos deixar ele no A. Talvez eu jogue ele pra baixo depois. E aí a gente tem Neo Geo. Ele era o console mais poderoso dessa geração. Até onde eu sei, acho que é o mais poderoso. Ah, sim. Ele é muito limitado em questão de gênero, né? Muitos jogos de arcade e jogos de luta. Porque ele é praticamente o arcade da SNK na sua casa. Ele é extremamente limitado em jogos e também em gêneros, né? Apesar de ser um console incrível, graficamente fantástico. Então, se eu for só pensar em livraria... Se eu for pensar em quantidade de jogos... Preço também, cara... Ele não é um console que vale muito a pena. Eu acho que eu colocaria ele no C. Por enquanto. E a gente tem o Super Nintendo, que é um console fantástico. Tem vários gêneros diferentes. Tem uma livraria enorme de jogos. Tem jogos incríveis, né? Super Mario. Tem Star Fox. Teve Final Fantasy. Teve vários RPGs fantásticos também. Jogos de esporte. Top Gear. F-Zero. Super Star Soccer Deluxe. Se você for parar pra pensar só na livraria... O Super Nintendo ganha, cara. Deve eu gostar muito do Mega. Agora vamos pro 64. O 64, ele foi um console muito legal. Mas ele só teve jogos realmente bons. Principalmente First Party, né? Mario 64. Carina of Time. Star Fox. Banjo Kazooie. Só que... Se você pega os jogos Third Party... Boa parte são ruins, né? Tem um outro bom. Mas tem muita trecheira no Nintendo 64. Muito jogo bem mais ou menos. Então... Eu colocaria ele aí... No C. No C. Ou no B. Ou no final do B. Não, vou deixar ele no B. Dá um B pra ele. E a gente tem o Sega Saturn. O Sega Saturn... Eu não vou nem considerar os jogos... É... Japoneses do Sega Saturn. Beleza? O Sega Saturn, se eu for levar em consideração o Ocidente... Ele foi muito fraco. Variedade de jogos. Quantidade e variedade, né? Ele teve variedade, mas não teve muita quantidade. Basicamente levou uma surra pro Playstation, né? Eu acho que o Nintendo 64 também. Mas não muito. Ele tem alguns jogos bons, mas nada... Formidável. Na minha opinião. Então... Eu dou um C pra ele, cara. Na frente do Neo Geo. Ele melhor que o Neo Geo. Agora vamos pro Playstation. Pra mim, ele é um console que tem uma variedade incrível de jogos. Ele teve RPGs fantásticos. Ele teve uma livraria gigantesca. Ele deu uma surra em todos os concorrentes da época. O problema é que visualmente ele envelheceu mal, né? Pra muita gente. Pra mim, não muito. Mas pra muita gente, ele envelheceu meio mal. Ele é o melhor console disparado pra você jogar RPGs. E ele tem alguns jogos 2D também incríveis. Só que assim, ele é um monstro em RPG. Só que se você pegar a plataforma hoje em dia... Apesar de ter vários clássicos fantásticos, né? Teve o Civil of the Night. Mas você pega os plataformas 3D... Eles envelheceram tão bem. É... Vai ser difícil. Eu... Se fosse só pra eu pensar no coração, eu colocaria ele num S. Mas se eu for parar pra pensar com a cabeça aqui... Eu acho que eu colocaria ele aqui. Eu colocaria ele empatado, na verdade, com o N.S. Eu empataria os dois. Eu acho que eles estão no mesmo patamar. Mas principalmente porque ele tem RPGs bem melhores, assim... Uma quantidade de jogos muito bons, assim... De variedade. Só por causa... Só porque eu sou fã de RPG mesmo. Mas os dois, pra mim, são bem palhidos. Pessoalmente, pra mim, os dois são empatados, assim... Mas se eu parar pra pensar mais nacionalmente... Talvez ele cairia de posição. Próximo é o Dream. O Dream é um console muito legal pra quem gosta de jogos de luta... Jogos da arcade e jogos da Capcom. Só que ele teve uma vida muito curta. Então a livraria dele é limitadíssima. Então ele só é um console bom pra quem é fã desses gêneros e da Capcom. Porque ele só teve jogo disso. Basicamente, assim, a maioria... A grande maioria dos jogos só foram disso. Apesar de ser um hardware incrível, né? Teve o VMU. Negócio fantástico. Você conseguia ver a vida no Resident Evil. Ele teve várias coisas legais. Tinha internet. Ele foi extremamente revolucionário na época dele. Mas... Eu daria ele um C. Atrás do Saturn. Eu acho que o Saturn tem mais variedade do que o Dream. Uma quantidade maior de jogos. Próximo é o Gamecube. O Gamecube, ele sofre do mesmo mal do Nintendo 64. Ele não tem muitos jogos bons third party. A maioria dos jogos bons deles são os jogos da Nintendo, né? São jogos first party, principalmente. Ele tem um hardware robusto. Você conseguia jogar até Game Boy, Game Boy Advance e tal nele. Só que eles fizeram um negócio do CDzinho. Eu acho que prejudicou um pouco. O controle dele também é um dos maiores controles que tem. É que eu não vou falar muito de hardware, né? Só para pensar, o controle do Dreamcast não é tão bom. O do Playstation é muito bom. O Super Nintendo é bom. O Genesis é um dos melhores controles. Os seis botões para jogo de luta. O do 64 tem um controle que eu não gosto, na minha opinião. O Neo Geo tem um controle arcade. Você jogar arcade. O NS estava nos controles muito parecidos ali da época, né? Então o Gamecube, ele tem um controle muito bom, cara. Ele é esquisito. Se você olha ele, você fala... Nossa, o controle é estranho. Mas o controle dele é muito bom. Eu colocaria ele aqui, ó. Tô na dúvida, hein? Eu empataria praticamente esses dois, cara. Eles sofrem praticamente do mesmo mal. Só que eu prefiro mais os First Party do 64. Porque o Mario do Gamecube é fraco. Para a minha opinião, o pior Mario 3D é o do Gamecube. O Sunshine é horrível. E sei lá. Eu acho que eu prefiro um pouquinho mais o 64. Aí a gente vai para a Xbox. A Xbox era basicamente um PC tunado da época. Ele teve vários jogos bons. Vários jogos interessantes, mas Halo, né? Teve também um outro jogador na Microsoft bom. Ele era muito bom também para jogar jogos Third Party do Play 2. Porque ele era um mais poderoso. Só que, cara... Sei lá. A livraria dele não... Os First Party dele são legais, mas não chega nem perto do Play 2, na minha opinião. Colocaria ele aqui no... Não sei, cara. Colocar ele aqui junto com o Dream e com o Saturn. O próximo é o Wii. O Wii, ele sofre do mesmo mal também. Tanto dentro do 64 quanto do Gamecube. Ele teve First Parties muito bons. Só que um monte de jogo porcaria. Numa quantidade ridícula de grande, né? Frente no Nintendo 64 que não teve tanto Story Party. Nintendo Gamecube teve mais Story Parties, né? Ele teve vários jogos da franquia Resident. Talvez até colocaria ele na frente, hein? Vou colocar ele na frente, em 64. Porque ele teve vários jogos Story Party melhores que o 64. Teve os Resident. Mais uma porrada de outros jogos bons. Que o 64 não teve. Apesar do 64 ser melhor em First Party. Acho que eu vou pôr ele na frente por causa disso. Só que o Wii teve muita porcaria. Então, eu vou colocar o Wii... Aqui, ó. O último do B. E também aquele controle... Às vezes não funciona direito. Às vezes é muito chato usar o controle de movimento dele. Às vezes mais incomoda do que ajuda, sabe? Às vezes você não tá afim. Muito jogo trash. Toda vez que eu vou numa loja, tem jogo de Wii. É só jogo porcaria, sabe? Tem uma quantidade de jogos porcaria imensa. O Wii. Agora vamos ver o Play 2. O Play 2, ele é... Ele é um monstro. Não tem o que falar. Porque ele teve uma quantidade de jogos incríveis. Ele teve... Em todos os gêneros, ele se sobressaiu. Ação, terror, RPG. Tudo. Ele se sobressaiu. E ele foi extremamente evolucionário na época. Tanto na parte gráfica. Ele também tinha os DVDs. O controle dele era incrível também. Né? Não mudou muito os controle do Playstation até hoje. E ele deu uma sua em todo mundo, cara. Em tudo. Eu vou colocar ele na Tier God, aqui na Tier S, cara. E ele envelheceu bem. Até hoje ele tá super bom de jogar. Ele fez o que nenhum do console conseguiu fazer, cara. Ele conseguiu ter todos os gêneros. Vários jogos incríveis. Fez várias franquias novas, muito boas. Tipo o World of War. Ele surrou todo mundo, cara. Não tem o que falar. Tinha DVD na época. Tráficos incríveis. E foi muito bom. Aí a gente tem o Playstation 3. O Playstation 3, ele teve um começo de vida péssimo. Poucos jogos. Ele também era um console muito caro. E os jogos eram muito caros. Em contrapartida, você tinha o Xbox 360. Que ele começou com uma line-up muito forte. Ele tinha vários jogos fantásticos. O Gears. Ele tinha o Halo. Ele tinha mais RPG no começo do que o Play 3. Pra você ter ideia. Ele surrava o Play 3 em RPG. Depois, obviamente, tudo mudou. Só que aí no final da geração ele começou a melhorar muito. Começou a ficar muito bom. E aí ele ultrapassou o 360. Ele ficou melhor. Só que hoje o 360 é melhor pra você jogar a Third Party. Então eu colocaria aqui, ó. O Playstation 3 no topo do B. E o 360 do lado dele. Eu acho que eles são muito parelhos. No final da geração, o Playstation 3 ficou um pouquinho melhor que o 360. Mas durante muito tempo, o 360, na minha opinião, era melhor do que o Playstation 3. E a livraria de Third Party dele são muito parecidas, né? Também tem isso. O Wii U, ele sofreu exatamente do mesmo problema. Na maioria dos jogos de Nintendo soft. Poucos jogos, né? Third Party, esse teve pouquíssimo. E ele teve uma vida muito curta. Então piorou mais ainda a situação dele. Ele tinha o problema do GamePad dele aqui, desse tablet. A bateria dele é um lixo. Não dura nada. Então toda hora você tem que ficar com ele carregando e tal. E é um saco isso. Ele teve jogos incríveis, né? Que a maioria das pessoas agora vão conhecer no Switch. E acho que ele tá cada vez perdendo menos relevância ainda. Justamente porque vários jogos dele estão sendo portados no Switch. Então, apesar de ele ter jogos incríveis, cara... Eu... Vou colocar ele aqui empatado com o Dream e com o Saturn. Vou deixar ele empatado. Considere um empate aqui entre esses três. E aí, a gente tem Xbox One. Ele tem um problema de que ele é um console bom pra Toy Party. Ele é barato, né? Pra jogos. Teve uma livraria até que boa. Não impressionou muito os exclusivos dele. Em relação ao 360. O 360 tem exclusivos bem melhores do que o One. E o PlayStation 4 suou ele nos exclusivos. O PlayStation 4 também teve muito jogo japonês, né? De empresas japonesas. O Xbox One não teve. Pra você ter ideia, é uma tristeza se você encontrar um RPG, um JRPG... Qualquer jogo de empresas japonesas no Xbox One. Então, ele ficou bem limitado em relação ao PlayStation 4. O PlayStation 4 tem variedade de gênero. Vários jogos mais que o Xbox One não tem. Ele é um hardware bom. Eu gosto, principalmente, do One X. É um hardware incrível. O controle é muito bom. Na minha opinião, o controle do Xbox One é melhor que o do PlayStation 4. Mas... Não dá pra negar em relação aos jogos que o PlayStation 4 é bem melhor. Então, vou colocar ele... Aqui, ó. Só que na frente do GameCube, do CSD4 e do Wii. Eu acho que eu empataria eles, talvez. Só que o Xbox 360 e o PlayStation 3 são bem superiores, na minha opinião. Do que esses aqui. Talvez eu jogue eles até pra... Eu acho que eu vou jogar eles pra A aqui, ó. Finalzinho. Fica melhor, assim. Não, se bem que o 360 é B, mano. É B. Eu vou deixar no B. E aí, eu vou deixar o Gênesis no topo do B. E aí, o... Play 4. Play 4, cara. Ele... Ele... Teve várias coisas que o Play 2 teve. Ele teve exclusivos muito bons. Não chegou no nível do Play 2. Ele teve uma quantidade de jogos bons. RPGs... Não tanto quanto o PlayStation 2, mas teve vários RPGs bons. Teve jogo de corrida. Teve jogo de tudo qualquer coisa que não é o PlayStation 2. Teve indies, né? Uma porrada de indie. O que foi um negócio fantástico. Só que ele não tem muitos double A's. Que nem o PlayStation 3. O PlayStation 3 tem muito jogo double A bom. No Play 4 não tem. No Play 4 eles focaram muito em triple A's. Jogos cinematográficos. Esse tipo de coisa. Só que ele é muito bonsso em indies, né? Ele é muito monstro em indies. Pra caramba. E ele tem vários portes, né? Várias versões portadas do Play 3 pra ele. Então como ele tem muita coisa do Play 3. Então ele acaba superando o Play 3. Porque ele tem muita coisa melhor. Então eu vou deixar ele aqui no ar. Deixa ele aqui. Aí a gente tem o Nintendo Switch. Ele tem a vantagem de ser um portátil. Ele é um console híbrido, né? Apesar dele ser um console meio fraco em... Como se fosse um console de mesa. Você pode jogar ele em qualquer lugar. O que é muito bom. Ele é muito monstro em indies. Muito monstro mesmo. Ele tem uma quantidade de jogos indies fantásticos. E ele também tem uns first party muito bons mesmo. Melhor que o GameCube, por exemplo. E ele tem uma quantidade de jogos muito bons. Third party também. Ele teve um apoio third party melhor que o GameCube no 64 e 1. Cara, isso vai ser difícil. No Nintendo Switch eu colocaria ele num... Num B-top, assim. B-top. Ou aqui abaixo no A, abaixo do Switch. Abaixo do Play 4. Eu acho que assim é o melhor. O Play 5, o Xbox Series X, é muito difícil porque acabou de começar a geração. Então não dá nem pra discutir. Não teve nenhum E, né? Se eu for pra colocar um E, isso é isso aqui, ó. Para o Jaguar. Vários. 3DO. Olha aí. Philips. Television. E aí, os que são muito antigos, são ancestrais. Então é muito difícil de você jogar hoje em dia. E os que é trecheira total, né? Tipo o Jaguar, né? Colocaria... Esses aí eu colocaria no E, né? Pra mim, eu acho que o melhor mesmo, questão de livraria e tudo mais, é o Play 2, cara. Só que no meu coração o melhor é o Play 1. Mas se eu for parar pra pensar racionalmente mesmo, o PlayStation 2 pra mim é o top tier, cara. O Super Nintendo também, na geração dele, foi muito top. Por isso que eu tô colocando ele aqui e eu acho que é o melhor console retrô, assim. Se você não consegue... É, não. É o PlayStation, né? Mas os retrôs, assim, mais 2Dzinho, assim, é o Super Nintendo. Então eu acho que essa é a minha lista aí. S, Play 2. O A, primeiro. PlayStation. Super Nintendo, Play 4, Switch. No B, o primeiro Genesis. Temos o PlayStation 3. Nem que o Genesis, cara. Acho que o Genesis eu jogaria um pouco mais pra trás, ó. Eu acho que eu colocaria em primeiro no B, o Play 3. Play 3, T60, Genesis, Xbox One, GameCube, T64 e Wii. E o último, da B. Se bem, cara, acho que o Wii não merece estar aqui, não, hein. Vou jogar o Wii pro... Pro C. Foi rebaixado. Wii, topo do C. Wii U, Saturn, Nintendo, Crash, Xbox, Neo Geo. Na D a gente tem NS Master. E aí na E a gente tem umas trecheiras, já agora, essas coisas. Atari, apesar de estar no coração de muita gente, Os jogos envelheceram muito mal. Não tem como. Não tem como. A gente não dá. Ficou muito ancestral o negócio. Bom, então essa é a minha tier list. Eu tentei pensar aqui racionalmente, né. Mais baseado nos jogos mesmo. Mas, obviamente, eu coloquei alguns consoles que eu tenho mais nostalgia e tudo mais no topo. Então, obviamente, a tier list de vocês irão ser completamente diferentes da minha. Porque tem muito de gosto pessoal, né. Nesse tipo de tier list. Então, coloquem a tier list de vocês aí nos comentários. E diga também o que vocês acharam da minha tier list. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dê aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Caso você já esteja inscrito, não se esqueça de clicar no sininho para não perder os seus próximos vídeos. E também, compartilhe o vídeo com seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer. E até a próxima quest. Tchau! 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 Tchau!